Pessoal, continuando aqui a parte do pneumático, a parte automática de altura aqui da 8055 do Prima aqui do André. Seguinte, vou deligar um vídeo anterior, quem acompanhou, montei. Eu tava procurando aqui as ligações, fiz um empréstimo aqui da eletrovalva que liga a flutuação lateral só pra fazer o teste. Aí uma mangueira aqui, ela tá alimentando lá as duas válvulas e as duas voltas. Subida, descida. Eu tenho que fazer a ligação certinha, colocar outra mangueira, eu fiz uma... interliguei aqui por causa que tá sem a mangueirinha verde. Então eu ponho a verde direto, tá? Naquelas caixinhas, as caixinhas de descarga. Então daqui, ela passa naquela caixinha quadradinha de descarga, entra do lado, sai do outro e vai pro comando aqui, ó. Subida e descida, beleza? Aí aquele tem, eu vou meter no outro comando, no outro vídeo, no outro comando, ó. Ela entra, tem duas entradas e uma saída. Aqui no caso, essa aqui era da ré, só que daí pra colocar o manche, precisariam daquela... Uma entrada vai ser do automático e a outra vai ser do manche. Aí o Rodrigão agora vai fazer a ligação do manche, botar as caixinhas tudo certinho, essas eletroválvulas e fazer a ligação cada uma no seu devido lugar. Beleza? Aí o Rodrigão mostra pra vocês como é que tá ficando. Vamos lá. Pessoal, agora o Rodrigão vai achar um fio positivo. Como é que eu vou fazer aqui? Vou alimentar aquelas eletroválvulas lá embaixo do manche. Então aqui, a hora que eu colocar o manche aqui, pessoal, aquele fio do manche já vai descer lá embaixo, tá? Ele não vai ligar nem nada. Só vai descer lá embaixo. Aí eu vou mandar aqui, ó, um positivo, né? O fusível tá aqui em cima. Então eu vou mandar um positivo, vai ser esse branco. Aí o amarelo e o azul, igual eu fiz na cinquentinha, quem viu lá, pessoal, ó. Um vai ligar o automático de frutuação lateral, né? Que nem um botão que é dois toques, que é esse botão aqui, ó. Ó, tá desligado, ele é dois toques. Então, um toque aí vai ligar a frutuação lateral, vai num fio. No outro toque, liga o automático de altura. Aí vai no outro fio. Tá? Daí eu vou ligar o nosso eletroválvulas lá embaixo, pra daí fazer a alimentação. Beleza? Então aqui é só esse detalhe, só ligar um fio positivo e mandar lá embaixo pra nós fazer as instalações. Agora aqui eu vou procurar um pós-chave. Ó. Beleza? É um pós-chave. Então eu vou cortar ele aqui, porque esse botão tá isolado, ó. Não tá funcionando nada. Eu vou tirar o fio aqui e vou só amarrar aqui, ó. Só colocar aqui e isolar. Pronto, já tá ligado a alimentação lá embaixo. Positivo pra nós. Vamos lá. Deixa eu colocar uma capinha agora pra ele ficar bonitinho aí. Ajeitar uma capinha nele. Ó. Aí, pessoal. Assim que faz o serviço, ó. Ó. Show de bola. Agora nós temos que colocar só esse botão depois aqui, ó. Eu vou deixar aqui no painel, que é o... Um toque, frutuação lateral. Segundo toque, frutuação lateral. E vou tomar de altura. Agora vamos ver se esse botão é esse esquema, tá? Se não for, eu vou ter que providenciar um botão legal. Aí, ó. Só ligar aqui os dois fios, alimentar ele. Ligar aí. Manda pra baixo. Vamos lá. Agora ele tá prontinho e testado, hein, pessoal. Top demais, ó. O Rodrigão colocou o botão do reversor aqui atrás, ó. Acionar o reversor. Igual do outro modelo. Né? Parece bem pouquinho lá fora. Não tem que ficar apertando à toa. Ligou automático. Sobe, desce. Direita, esquerda. Abre e fecha, tudo descarga. E a luzinha eu fiz aqui um esquema aí, pessoal. É um pedacinho de mangueira. Pra encaixar a luzinha. Porque o furo era muito grande. Eu não tinha o que preencher aquele espaço. Porque não tinha, ó, suporte pra lâmpadinha, né? Isso aqui é o que eu tô fazendo. Beleza, pessoal? Mas, ó. Ficou show de bola. Só montar agora. Aqui tá o relézinho já do esquema do ligar automático, né? O toquinho do automático. Levanta pra desligar. Levanta pra plataforma e desliga o automático. Automaticamente. Quem não viu o vídeo, pessoal, tem o vídeo aí no canal, tá, pessoal? Fazendo aí, ó. Mostrando como é que faz o esquema. Que foi passado por um seguidor do Rodrigão. Beleza? Vamos lá agora que o Rodrigão tem que fazer. É... Fazer não, né? Soldar lá em cima pra fixar o manche. Tá? Vou ter que cortar, soldar a porca. Passar... Porca não, Rodrigão. Parafuso. Meu Deus do céu. Passar o fio. Já tá o positivo aqui pra alimentar as eletroválvulas. E o... E o fio pro botão lá. É... Um toquinho do botão automático flutuação lateral. E o outro toque automático corte de altura. Tá? Que daí é a hora que ligar ele vai acionar o eletroválvulo que manda o ar pra plataforma. Aí o seguinte. Lá eu tinha mostrado o botão pra vocês naquela hora. E aqui eu tinha mostrado aquela probleminha da... Tinha que apertar aqui. Pessoal, não é. O bico tava... O cara pegou. Eu não sei o porquê. Depois que eu fui ver. O cara cortou o bico aqui, pessoal. A pontinha aqui, ó. Tava curto. Aí eu falei pro André. Mas não vai funcionar nunca, André. Aí eu peguei, troquei, substituí. Pronto. Zerou o problema. Tá? Ficou o filé. As mangueirinhas tinham ficado curto, pessoal. Não sei o... Por que cargas d'água. Daí eu fiz essa... Essa emenda aqui, ó. Mas... Fazer o quê? Ele não tinha mangueira pra fazer tudo. Aí, pessoal. O botão pra... Pra colocar lá pra ligar o... O... A flutuação lateral. E corta o tomate de altura. Tá? Um botão de farol. Botão simples e rápido que ele achou aqui mesmo, tá, pessoal? Não... Se não fosse pra comprar o da TC. Eu falei pro André. Você quer comprar e colocar o da TC? Igual eu coloquei. Né? Porque o Rodrigão colocou o botão da TC, né? Tanto da cinquenta, quanto da cinquentinha. Tá, pessoal? O Rodrigão tem que terminar, ó. Tá o fio pendurado ainda. Não terminei, tá, pessoal? Vamos fazer essa aqui primeiro. Que o André tem que levar a máquina embora. Pra daí eu continuar meus serviçaiados. Tá jóia? Agora eu vou passar o... O mancha, a capa, tudo certinho ali. O fio. E depois o Rodrigão já mostra como é que tá as instalações. É isso aí. Vai que vai. Cê tá doido, Pia. Vamos lá, pessoal. O Rodrigão vai mostrar mais uma etapa que já tá concluída, ó. Soldei já a rosca aqui pra acolhar o mancha. E esse daqui também tem uma cabeça aqui. Aquela quadradão que eu tirei. E a alavanca que tava aqui. Cadê a pelota? Ih, o Rodrigão perdeu, Pelotas. Perdi, Pia. Cê tá doido, Pia. Ué, cadê? Aqui. E a... E a... E essa pelota que tava aqui, ó. A cabeça tava aqui. Daí eu vou encoxar lá, ó. Vai encoxadinho daí, tá vendo? Vai encostar ali. Vai ficar bonitinho daí. Aí não fica nada fartando. Bem... Bem enjeitadinho. E aqui, ó. O botão... Aquele botão não deu certo, tá, pessoal? Aquele botão, ele... Ele fica no meio desligado. Pra um lado ele liga. E pro outro ele liga também. Né? Só muda a posição. Não é... Em seguida eu peguei uma... Uma chave de farol. O André foi atrás e falou assim... Ah, uma chave de farol serve ali. Daí tá ligado. Vai acionar o relé... O... A válvula individual. Primeiro toque é a válvula lateral. E o segundo toque é o automático de altura. Aí... Continua aqui. Igual os outros, né? No lugar do botão da TCD. Dois toques. Esse aqui dois toques. Jóia? Vamos lá agora pra nós continuar depois. Agora... Enxugando aqui já vou apanhar o mancho. Vou passar naquele buraco ali. Quebrado ali. Deu uns pinhos de sorda. Vou passar ali. Descer pra baixo. Aí é só fazer a ligação lá. É lógico que vai ter que descer pra baixo, né, Rodrigão? Putz grila, Rodrigão. Pessoal, não é fácil. Não, pessoal. É trabalho, hein? É um trabalho pra mim soldar aqui. Cuidando pra não fazer estrago. Nada assim que a gente tinha. Eu fui soldar. Aquele negócio é tipo sola de sapatilho. Que falava antigamente. Que é borrachãozinho mole. Já fez uns buracos. Já derreteu. Só as pinhos de sorda. Aí é que eu tampei. Bem tampadinho. Tirei, ó. O carpeco onde ela tinha colocado aqui. Pra mim conseguir soldar. Agora vamos lá. Vamos dar um caminhamento aí pra nós fazer as instalações agora. Não passei de margem aí, cara. Como se fosse, né, pessoal? Rodrigão tá até... Até tonto. Tanto subindo essa coisa de ardecer. Olha só. Não, olha só o acabamento, pessoal. Olha só o... Também o pessoal não presta atenção nessas coisas, mas, ó. Tava no... Tava vendo o ângulo aqui, ó. A reta que tá essa alavanca, assim. A posição que tá. E essa daqui... Olha a posição que é aqui, ó. O cano. Ah, eu não ia colocar ele reto lá. Que fica aquele binguelo pra frente lá. Que é trem feio, né? Aqui, eu não coloquei ele retinho. Mas também não arquei muito. Vocês podem ver que ia dar uma leve arcadinha pra frente. Aí eu fiz assim, ó. Que ela tá reta em pés. Esse aqui eu joguei um pouquinho pra frente. E esse aqui um pouquinho pra frente. Então, vocês podem ver que ele dá aquela caidinha. Ficou massa, pessoal. Ficou massa, ó. Não tem, hein, pessoal. Serviço. Olha só. Passadinha ali. Já tá tudo embaixo agora. Tá com o botão tudo ligadinho. Agora é só a gente fazer. A gente não, né? Rodrigão, né? Olha. Top demais, né? Olha lá. Quer dizer que eu fiz com a mangueirinha. Show de bola. Por causa que o buraco já tava feito, tá, pessoal? Então, se não tivesse buraco, eu ia furar só pra caber a luzinha. Daí você encaixa ela e cola. Show de bola. Vamos lá, Rodrigão. Que agora é lá embaixo fazer as ligações. Vamos lá. Bom, agora já estamos aqui com o esquema de ligar o automático, né? Vamos alimentar ali com o positivo. Já temos o positivo ali. Eu vou cortar um pouco. Esse aqui ficou bem comprido. Já tem o positivo. Esse aqui ficou do mancho, ó. Esse aqui vai ligar todas as retroválvulas ali. É só colocar os terminal e sair encaixando tudo e daí dá uma organizada ali. Esse daqui, laranja curto, vai vir do automático de altura. Esse aqui, ó. O azul, que tá no automático de altura. Então vai vir nesse laranja. O amarelo já vai direto no eletroválvula. Que libera já pro sistema de flutuação. Então já liberou aqui. É simplesinho, pessoal. Uma eletroválvula só pra fazer a flutuação lateral. Ligou lá em cima. Ele ligou a eletroválvula. Liberou o ar. Os que é ar. Já vai o ar pra plataforma e já volta pro comando. Não tem segredo nenhum o flutuação lateral, tá? Aí pra funcionar o mancho, ele vai ter aquela caixinha que ele tem lá, né? Pra dividir. Olha lá, ele é diferente. Pra ele entrar dois lados, né? E ir pro mesmo comando. Daí vai entrar o do mancho. E vai ir o do automático da plataforma. Aí aqui, ligou positivo e negativo. O laranja alimentou aqui na altura. O outro laranja, ele vai... Ele vai pro mancho, tá? Ele vai pro mancho. E o amarelo volta do mancho. Que é pra ligar o automático de altura. E o outro amarelo é o da eletroválvula. Beleza? Então não tem muito segredo, não. Lá no vídeo, Rodrigão explicou legal. E agora aqui, como o botãozinho de erguer, baixar, o de erguer já vai ter aquele relé que vai funcionar. Ah, outra coisa. O de erguer é o seguinte. O venho, o fio de levantar, já tá marcadinho aqui. O de levantar tá com fio isolante, é o amarelinho. Ele vai vir aqui nesse terminal. E esse daqui sai pra eletroválvula. Então a hora que você apertar lá pra levantar, aqui já é a saída pra levantar. Tá? Então isso aqui é só ligar numa eletroválvula. Beleza? E aqui vem o do mancha. Aí o de abaixar, vai direto. E o de inclinar, também vai direto. Beleza? O botão da conta. Agora o do reversor, daí é um botãozinho mais simples. Daí eu vou colocar um relé pra ligar uma eletroválvula pra funcionar o reversor. Eu vou isolar aquele um lá que eu mostrei pra vocês. Tá? No outro vídeo eu vou isolar ele, porque ele tá com problema e eu não quero nem saber. Eu vou tirar de lá. Eu vou ligar aqui uma eletroválvula. A hora que eu apertar o botãozinho atrás do mancha, ele já vai... Quer dizer, tem que desligar o industrial primeiro pra liberar o esticador ali. Aí apertou o botãozinho atrás do mancha, que eu coloquei. Ele vai ligar a eletroválvula, vai alimentar os botões do pedal e vai erguer a corrente. Aí aciona o reversor. Show de bola! Só fazer a ligação aqui e daí eu mostro pra vocês como é que ficou. Três dias depois... Aí pessoal, depois de pronto agora o Rodrigão no outro dia agora conseguiu fazer as instalações, tá? Não repara a bagunça de fio não aqui. Não é pouca coisa não. Bom, aqui ficou o parzinho de relé, aquele parzinho de relé pra fazer o sistema do automático, né? Dá um toquinho pra ligar, levanta e desliga. Esse pino aqui ficou ligado já pra ligar a válvula selenoide do automático, da altura, tá? Então você apertou pra levantar. Esse daqui é o fio de levantar, ó. Tá? Que vem no mancha. Aciona o relé, por aqui sai e coloca lá na válvula de levante. Esse aqui levanta, esse aqui abaixa, esse aqui é pra abrir e fechar o tubo de descarga, que não tá ligado. Esse daqui é do reversor, né? Já tá ligado lá, coloquei o novo. E esse daqui é do automático de altura, beleza? Aí aqui já tinha essas três aqui, porque uma era da flutuação lateral, automático de flutuação lateral, e as outras duas eram pra acionar pelo manche lá, mas tava na alavanca da plataforma. Aí coloca aquela cabeça que antigamente, pela pessoa não tinha um botãozinho pra você ligar o automático, né, pessoal? Daí a turma começou a adaptar o seguinte, você pegar e ter a inclinação ali manual. Vocês entenderam como é que é? Então, quando eu montei na 51 também foi assim. Então daí, já essas máquinas só tem o botãozinho pra você ligar o automático de altura, né? A lateral já é direto, tá? Já fica direto. Você ligou, ele já tá direto. Não tem até opção de você inclinar pelo botão. Que nem a TC mecânica, ela tem aquela alavanquinha lá atrás pra você inclinar no manual, porque não tem botão. Só levanta baixa e só vai ter o automático e aquela alavanquinha lá atrás pra você inclinar. Porém, nas 80, 55, 80, 40, não tem essa opção de você inclinar a plataforma. Entortou, você quer endereitar, não tem como. É só pelo automático. Então daí pra colher milho, né, não tem como. Aí o pessoal faz essa adaptação, coloca um botão, dois toques, né? Você inclina pro lado, inclina pro outro e põe as duas eletroválvulas. Então daí já tinha, Rodrigão só fez a instalação. Tá, então aproveitei aquelas duas, que liguei o manche e essa aqui liga o automático de flutuação lateral. Aí as alimentação, ó. Peguei a alimentação, alimentei todas. Essa válvula aqui, pessoal, ela tem a entrada do mesmo lado do suspiro, da saída lá, o retorno, ó. Ó, entrada é aqui, lá em cima é a descarga. Aí vocês podem ver que aqui, ó, esses dois aqui tá ligado na descarga, lá, ó. Lá na descarga vem na plataforma, ó. Como é que funciona? Aqui a entrada, a hora que você liga a válvula, ela manda aqui, ó. Aí aqui vai pro comando. Quando tá desligado, a hora que você mandar pelo retorno, pela descarga, ele vai lá no comando. Então daí você pega, tira aquela, aquela, é, válvulinha, né, não precisa colocar, coloca uma de engate de mangueira e liga aqui na plataforma. Não preciso daí usar esse esquema aqui, ó. Beleza? Esse aqui, do João Marques Heróis lá é assim. Daí o pessoal tava comentando, Rodrigo, testa pra não ver. Então, ó, ficou show de bola, já testei, tá tudo funcionando. Tudo ligadinho. Não tem muito segredo, não. Então, só dá um pouquinho de trabalho, porque aqui eu cheguei aqui no azar, Arthur, e fartou fio, e eu tinha outra coisa que eu liguei errado, pessoal. Eu tinha essa aqui, ó, eu tenho que organizar aqui, tá? Esse aqui eu puxei o positivo e fiz tudo esse terminalzinho aqui de fio, ó. E o automático de frutação lateral e o de altura. Porém, eu tinha colocado aquela chave de farol, dois toques, frutação lateral e o automático de altura, no sinal negativo, né? Aí que tá o erro, tá? Pois o meu sinal aqui é tudo negativo. Então, aqui lá tem que ser positivo. É o mesmo esquema que eu fiz, que nem da TC que você liga, é positivo. Então, é pra ficar igual, tá, pessoal? Então, foi só uma falha técnica. Aí, na hora, eu falei, é negativo, liguei negativo, mas não. Tive que ver lá, modificar e pôr é positivo. Vamos lá pra vocês ver como é que ficou? Então, aí tá, fica o filé. Só vou daí fazer um esqueminha ali, mudar o do pistão, que ficou muito lento. E tem que abrir o comando, tá, pessoal? Então, agora o Rodrigão tem que abrir o partido do comando. Pra aumentar a velocidade. Ficou aquele probleminha. A plataforma, pra cá, ela vem, mas pra lá ela não vai. E o que acontece? Quando ela cai tudo pra cá, ela não tem nem força pra ir. Tem hora que você tem que dar uma ajudadinha, ou se não, é, abaixando ela. Só que daí, na hora que você liga o automático, ela encosta no chão. Como o comando não tem força pra ir, a plataforma tá, 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 tá mandando pra baixo o comando, aí o comando não tem, não tem resposta, tá? Então, eu vou ter que abrir aqui, ó, igual eu fiz na da cinquantinha, tá? Abrir a primeira tampa aqui, ó, a primeira tampa, essa primeira fatia que tem essa de uma grafina é da flutuação lateral. Então, essa primeira tampa de cá eu tenho que tirar, tem que esvaziar todo o óleo, desmontar, tirar a tampinha, pegar aquela chapinha com o furo, pegar outra chapinha, fazer um furo menor, colocar pra gente ver como é que fica. Aí, eu só tirei aqui pra ver aquela chapinha das três perninhas, porque ela tá vindo já rápido demais pra cá, então tem que reduzir mais um pouco o furo dela. Ah, então, é, isso aí tudo tem, não. Tem bastante vídeo aí no canal, pessoal, tudo explicando essa parte, tá, pessoal? Tem bastante vídeo aí, tá, flutuação lerda, como é que tem que fazer? Aí, ó, aqui ficou filé, ó. Aí, aqui, pessoal, o botão que eu tinha ligado negativo, não, é positivo, tá? Então, aqui vai positivo. Então, é flutuação lateral e o corte de altura, beleza? Então, agora o Rodrigão vai aí. Então, agora o Rodrigão vai fazer o esquema da fatia do comando, né? Abrir ali a tampinha, reduzir o furo daquela chapinha, colocar outra chapinha com o furo menor, pra ela aumentar a velocidade de flutuação, porque ela tá muito lerda, muito lerda. Então, daí não vai acompanhar. Falei pro André, falei, não tem nem como, não adianta nem você soltar essa máquina, você não vai correr automático. Você vai ter que correr de altura no manual, porque ela não vai conseguir nivelar, tá? Ela bate ali e para, em vez dela nivelar. Daqui pra lá vai boa, mas lá pra cá não vem, não sobe. E daí eu vou ajeitar o pistão também, já colocar lá. Aí eu já mostro pra vocês como é que ficou no final e o resultado aí. Tudo funcionando, beleza? Vamos lá. Uma eternidade depois... Show de bola! Rapaz, ficou top, hein! Aí, pessoal! Pronto, funciona lá, automático cuidado Cuidado no retorno da caixinha Tanto mais É isso por essa Show de bola aí, ó E aí o tio aí, ó E aí, tio O Zé Cláudio fiscalizando É o Guilhermão Testando de novo aqui, pessoal Vamos ver até Nossa Viu daqui, que esse aqui é pesado, bicho Aí, Andrezão Show de bola, como é que ficou? Show de bola, vamos Pesado esse canto, né? Dá uma levantada aí, pô Pega na banquinha, que é mais fácil Show de bola, hein? Vai ficar tremendo, né? Ficou bom Eu tenho que só agora tirar o acumador Pega na banquinha, que é calibrado esse acertinho Toc demais Olha aí, se bague agora Pessoal já tive que mexer no comando Aqui para eles tombar Tive mexer no comando ali Da flutuação e trocar a chapinha Colocar um furo menor Porém, eles trouxeram a chapinha já com o furo Aí faltou, fica um pouquinho menor o furo Mas já deu um bom resultado Não estava conseguindo tombar para o lado De subir com as facas Agora ficou top A alavanca aqui, ó A alavanca aqui está mexendo Também alguém vai falar assim Ah, Rodrigo, mas a alavanca vai mexer Provavelmente trocaram isso aqui, tá, pessoal? Tiraram aquela parte que tem a folga aqui Que tem essa peça com a folga Para a alavanca ficar parada, tá? Então, o pessoal tirou daí Já puxa para baixo Show de bola Reversor? Passou a outra mangueira Perjeitando o reversor Vamos Pessoal, para tirar do pistão Ele estava caindo muito rápido para cá E não estava tombando para lá Então não estava tombando para lá Não estava levantando aqui o peso da caixa de faca Que é bem pesado É o comando lá Aquela chapinha com furinho que teve reduzido Então eu troquei Atirei no lugar Eu comandinho chato para tirar, pessoal, no lugar É muito difícil Mas eu consegui tirar só a ponta Aí eu peguei e amarrei com arame o conjunto Tirei só a tampa Que é o primeiro de cá Tá? O primeiro do lado de cá Então eu tirei só aquela tampa Já tem a chapinha Aí eu consegui trocar no lugar Mas deu trabalho E aqui daí O tio foi lá E o André buscou a chapinha Com furinho menor Que estava um furo muito grande Aí ele estava caindo muito rápido aqui Então agora ficou bem equilibrado Ficou bem igual Dá para melhorar mal um pouco Se for um lugar caramba Ele anda bastante E precisa completar muito rápido Aí para aumentar Para aumentar tem que Reduzir um pouco o furinho lá E abrir um pouco o furinho Da descida Ele consegue equilibrar Ele não ligou aqui Vamos ver se está funcionando Vai lá, minha mão É atrás do mancho Colocou certo Tá bom Espera atrás do mancho aí o dedinho aí Espera lá ver se levanta a corrente Olha só pessoal Bem reguladinho Solta lá A hora que ligar a industrial Vai esticar a corrente Show de bola Top hein Dá mais uma 101% Ó pessoal Essa aqui que é a chapinha Que o Rodrigão fala Aquela que tem as três garrinhas É a mesma que é de regulagem De descida da plataforma Da 8040 Tem 55 Tem naquela emenda Tá aí o código dela aí Vamos ver se consegue vir Ó Código da chapinha Aí eles compram Eu troquei Coloquei um dos aqui Que o furo está muito grande Para descer a plataforma Troquei lá do avanço Tá Aí o da Da plataforma lá Do pistão Da flutuação lateral Tive que abrir um pouquinho O furo tá pessoal Senão fica muito lento Então você vai regulando Pela abertura do furo Beleza E a outra Deixa eu achar outra chapinha Aqui ó A outra chapinha Que vai na fatia Essa aqui ó A outra chapinha Que vai na fatia Essa aqui ó Daí eu troquei Coloquei uma dessa aqui Essa aqui tinha que ser Um pouquinho menor Meio milímetro menor Que essa aqui Da cinquentinha Deu um milímetro e meio O furo tá pessoal Ficou show de bola A cinquentinha ficou bem mais rápido Que essa aí Bom Que mais é isso aí pessoal Eu acho que o vídeo é esse Tá filézinho Ficou top Andrezão Como é que Provado o serviço não Show de bola Vamos ver se vai aguentar agora Vamos ver É isso aí Valeu pessoal Até mais Tá frouxo Guilherme? Meu Deus É aquela facinha turca É na Sério? Mas e daí Ei Ei Ô André E daí Vai tá dando pra apertar aí ou não? Eu vi esses olhos aí Eu falei Ei Ficou calado Vou falar o que Após um perigo isso aí André Um perigo isso aí Eu vi que tava Tava frouxo os porca Eu falei pro outro Não é normal Esse olho sair aqui O parafuso já apertado O olho Você tá doido Pia Rapaz Tá doido Frouxo Frouxinha O parafuso já apertado O olho não sai aí Mas frouxo é frouxo mesmo? É Zé Meu Deus Essa aí ia perder a roda Eu ia cair a roda Dá pra perder O André ia perder a rodinha Dá um 8055 Dê uma olhada lá dentro Se tá afastado lá Chegou Putz as grila Tudo bem? Deixa eu pôndo Essa roda aí Sim Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido